A gente vai falar que a segunda-feira começou com um caos no trânsito, tá? Um protesto interrompeu o trânsito na rodovia Norte-Sul, causando aí um transtorno e atraso na chegada dos trabalhadores. Suzy Faria acompanhou de perto essa movimentação. Suzy, a população ficou a pé por causa de uma disputa interna aí entre o sindicato dos rodoviários. É isso, minha amiga? É isso mesmo, Bruna. No ditado popular seria basicamente o seguinte, foram lavar roupa suja na rua, quando é uma discussão que deveria acontecer internamente dentro do sindicato. Bem, o motivo não se justifica de modo nenhum o transtorno que gerou essa manifestação hoje pela manhã, nessa segunda-feira. Agora, em meio a tanto caos, foi possível flagrar, sabe, Bruna e Jorge, a solidariedade do povo capixaba com quem precisou de ajuda. Vamos ver na matéria aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Logo cedo, seis da manhã, os rodoviários atravessaram os ônibus perto do terminal de Carapina, na Serra, interromperam o tráfico para protestar. E olha, o protesto não era a favor de salário ou segurança, mas uma divergência interna do próprio sindicato. Os rodoviários protestavam contra uma decisão da atual administração do sindicato de mudar o modo de votação nas próximas eleições. Um problema administrativo levado para o público e que causou muito transtorno no início desta segunda-feira. A rodovia Norte Sul e a rodovia das paneleiras paradas, engarrafamento gigantesco e pessoas esperando há horas. Mais ou menos duas horas. E o senhor está indo para onde? Estou indo para o trabalho. Quem não quis esperar e precisava manter a responsabilidade com o horário, optou por ir a pé. E no meio de todo esse transtorno, que muita gente preferiu não aguardar dentro do ônibus, mas, como vocês estão vendo, vir a pé no calçadão, nós tivemos muitos exemplos aqui, sabe de quê? Solidariedade. Pessoas que acabaram tendo problema aí no trânsito e tiveram outras pessoas para ajudar. Como a Dona Erli, que mal conseguia andar. Operada há poucos dias, ela precisou ir andando o resto do trajeto. Só não foi pior, porque encontrou uma desconhecida que a ajudou, acompanhando até o hospital. Deus do começo lá do aeroporto, estou vindo a pé, achou o voluntário no caminho, que está me trazendo, né, para me ir para o Vitória Pacho, que o meu médico está lá me esperando. O Maicon se solidarizou com a Keristin e a amiga, que ficaram sem gasolina no meio da rodovia. Ele interrompeu o trajeto dele para ajudar as duas. Infelizmente, devido ao trânsito, né, eu deixei para abastecer na serra, moro em Vitória, e acabou a gasolina e eu tive que ir lá e esse anjo foi me ajudar. E assim foi o resultado do protesto por problemas internos dos motoristas. Por volta das nove e meia da manhã, quase três horas e meia do início da manifestação, o trânsito na rodovia das paneleiras já chegava a UFES, perfazendo um total de quase nove quilômetros de engarrafamento. De que horas nesse trânsito? Mais ou menos, acho que umas sete e meia eu cheguei nesse trânsito, até agora. São quase nove horas, já passaram de nove horas. Já passaram nove e quinze agora, né? Praticamente duas horas. Praticamente duas horas nesse trânsito. Pois é, como vocês puderam ver aí, um problema interno acabou causando muita confusão. Fomos ver aí com a CETURB quais as providências que devem ser tomadas diante do caos que se transformou o trânsito hoje pela manhã. A CETURB disse o seguinte, que está avaliando toda a legalidade dessa manifestação e vai tomar medidas cabíveis para que a população não continue sendo prejudicada. Já o GVBUS disse que as empresas de ônibus que fazem parte desse consórcio estão trabalhando e estudando formas de minimizar o impacto do fechamento das vias hoje pela manhã. Lembrando que por volta de onze horas da manhã o trânsito foi liberado lá nas vias, mas para voltar ao normal vai levar algum tempo. Também fomos atrás do SIN de rodoviários para saber sobre essa situação. Fomos informados que na verdade quem estava fazendo o protesto é uma chapa contrária à atual administração, como nós comentamos aí no OFF, e que o sindicato não teria qualquer tipo de responsabilidade sobre isso que está acontecendo. Como citamos há pouco, é um problema interno dentro do sindicato, uma roupa que deveria ser lavada lá dentro e que foi para domínio público. As ações judiciais que, segundo essa chapa, que é a contrária à atual administração, disse que tomou, foram indeferidas de acordo com o sindicato na justiça. Agora é saber qual providência a CETURB vai tomar para que coisas como essa não continuem acontecendo. Você viu, né? Gente precisando de socorro, pessoas que precisavam chegar ao hospital, médicos que tiveram que adiar a cirurgia por conta de um problema que não era de nenhum deles. Jorge e Bruna? Pois é, alguma coisa tem que ser feita, porque se for assim, cada vez que tiver algum problema interno, se um grupo de 10, 5 pessoas fechar e parar o trânsito na Grande Vitória, vai ficar difícil para a população, né? Souza, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Obrigada. 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 Tchau.